Há muito tempo e eu lhe dei meu coração Não esperava essa sua atitude Um certo dia me pediu separação E pretendia voltar à juventude Desconsolado tomei uma decisão Fui para longe carregando minha dor Hoje vejo a mulher que eu amei E para outro entregar o seu amor Hoje eu vivo solitário e sozinho Sem teus carinhos não posso aguentar Você mulher anda por outros caminhos Tome cuidado para não se machucar Verás que um dia acabará sua beleza Tenha certeza que este será o fim Quando acordar saberás que é muito tarde Pagarás pelo que fez para mim Segue mulher neste mundo de ilusão E continue vivendo sua vida Porém o dia que estiver na solidão Triste e chorando voltarás arrependida E será tarde para o arrependimento E esqueças que por mim foi tão querida Sei que você já foi muito desejada Paz para mim é uma árvore caída